Vamo dar no meio E aí primo, e aí primo, beleza primo? É mesmo errada, rush é B1 Que? Eu vi dois ali, cuidado da hunt B1 Nada meio falso, nada meio falso Tem rush B1, SPA Não, B1 clear, velho Será? Entrou B1, entrou B1, entrou B1 Dois, três, três B1, três B1 Três B1, três B1 Três B1, três B1 no banana Um tripla Um tempo, um tempo O meu 3D1 Direita, direita, base Pega o da base, pega o da base Pega o da base, esquece a base Dois bases, dois bases Dois bases pro 3D Tripla ainda 3D, 3D Mateus Coelho, eu gosto de... Isso aí mano Parabéns aí cara Continue assim Quem vai jogar B1 Comigo? Eu Então vai, demorou Um pouco quente Vou alçar tapete essa aqui Vai tudo de mag Passar dando uma na caverna, quer ver? Vai lá atrás, Marcano Meu Deus, os caras estão jogando Vai na fazenda, mano Manda salve Um salve aí De jogar como deserto Então mano, é que eu falo Joguei muito DM já Muito DM Às vezes eu dou uma pinadinha aí Que eu tô sem jogar um pouco Começar a treinar essa semana mais focado Tô pinando ainda Mas eu tenho um B1 ali Banana chegando Tô de flash Tô a área 2 Tô a área 2 Pbf da área Boa Flecha 1 mano Tô só esperando Recargar É Voltou Voltou ali Dá do B2 aí Joga junto vocês dois aí Os caras vêm em cash na B2 É, tá... Um bomb e a tua área Joga a 2 para a área Pode conquistar Ó, tô entrando bomb A área... Ó, Nip tá clear Tem Vou dar um straver aqui pra lá Tô entrando B2 aqui Supa Colocaram Nip B2 Area 2 Entrando aqui gente Charlin Tem um balaço Boa galera, quer outra? Júcia Júcia Os dois? Não, um área 2 Eu tenho flash tá nem Vou flashar uma pra esquerda, tá? Vou flashar uma pra esquerda, tá? Vou flashar uma... Xuxa Aí, eu achei a areia Areia? O PC tá zoado aí, véi Ô, Zack Esse PC aqui não adiantou nada não Travando, lagando O FPS Ei, Luquinhas Moro em Uber Em Los Angeles Qual a possibilidade de conhecer o MTI, mano? Manda uma mensagem no Instagram, véi Pra você colar aqui Tá ligado? Como chegar na mina nova no colégio, ela não dá moral pra ninguém É, aí é mais difícil, você tem que ver se ela dá moral pra você Você tem que ir... Trabalhando Entendeu? Dando aquelas... Biseolhadas Tem... Dominando no B1 Acho que é dois dominando no B1 Um lá de trás, um tá à frente Entrando no B1 já Dois B1 entrando já Entrando no Bomb já Entrando no Bomb já No Bomb aqui da B1 já Tomou um HS, viu, Fjord? Acabou de vida Entrou B1 já Tá nerd aí, bem marcado Tá, vou... Tá plantando já Vou pegar um aqui O jogo já foi pra Goiânia? Já velho Duas vezes pra Goiânia já Sem bomba tá ali Aliás, eu vou comprar bomba aqui Vamos pôr o Kent lá O motor vai tabelado Parabéns, tô fazendo 18 Parabéns, tô fazendo 18 Dominando aqui, né? Não tô de cara pro meio Tô pegando só a saída do câmbio Tá Quer me dar pé aqui na frente? Quero Quero Hacker 9, eu smokei em meio? Não, não, não Esquerda já ali, hein? Ficou mesmo Tô recargando Esquerda já ali, hein? Ficou mesmo Tô recargando B1 aqui, ó Quanto? Tá, tem pro meio aqui Smocar um... Smocar um... Fechar Batei um Eu recuei, recuei Retornarei a 2, né? Tava pro tapete esse palácio ficando Tava pro palácio? Certeza, certeza Fica o pé aí perto do Nipei Se eu perder B1 aqui B1, clear Perto do Nipei, tá? Tá Tô Tô dando Xuxa, Xoxa Tá melhor na onde? Eu tô no ar Avisar rápido, tá, Lucas? Tá bom B1 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 Tá vindo B1 aqui Eu ia ter que clicar pra plantar Você partiu Meu coração Vai, moza Logo, chassi de grilo Macai que cê tá merecendo é isso, viu? Vou molotovar a caverna lá, velho Não tem jeito Olhinho, eu vou fazer da árvore, viu? Faz a tabelada aí se tiver molotov Tem? Então beleza Tem, eu vou guardar, eu vou guardar Tá Choque, me dá o pé aqui Tem meio Tampa Cortei Pegaram a W dele, viu? Do Johnny Tá com C aqui no meio Flecharam Smocaram aí Vou flechar meia Flechei meia Calma aí, pô Não, deixa que eu gasto Tem smoke? Renovamento Tem, vou smocar Pode ir embora Ah 1 entrou meia 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 de vocês é dele E tem um cara pra caverna Mais um meio Meia e caverna Meia e caverna Como é essa, velho? Tá entrou no Xuxa Entrou, entrou Xuxa, entrou Xuxa Passou... Tá, o outro tá pro bomba Chegando aí Nip é meu Smoke Tô indo aí Se ele tirar eu apareço Não, mira aí, mira aí Tô mirando o tapete Tá Motor veio a bomba aí Ah não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ajuda aí Tão de monotov dessa aí Tinha como o cara pegar nunca essa bomba Vai fi Nós já vai sair tacando tudo Fica pro rumo dele Se ele aparecer, beleza Nós vamos botar a quente na B1 ali, viu Quentinho, igual o leite com o TOT Eu vou passar a campo Vou jogar uma guerra tabelada no campo ali da cara Não, vamo a ver Provavelmente eco, viu Vambora Vou jogar a game aí então Taca a tabelada aí, ela tá Tá É Vai pra caverna aqui, eu acho Gostei da atitude, velho Tá de parabéns aí, galera Tô prevendo novos jogadores aí, hein Antigamente ficava só no bomba, caralho Agora é o momento sem se fazer, sabe como? Três Xuxa Flash é por cima do campanário pra mim, ó Também serve Dá pra não tomar o pick Op D Foi lá Flash Acho que era só esse pra cá, viu É novo depois Joguei um aí Tá beliscando aqui a malatória do nego, velho É nova Que pé? Que pé? Vou cá Agora tem que ficar pro Xuxa aqui, né A gente fica pro Xuxa aqui Relaxa, olha só o TP Não, não, não A gente pega aqui, relaxa Olet 1, primo? É Tô de anti-flash, viu Kogu Flasharam a meia Tô de smoke, tá Smoke Imagina se eu morro pra você Ó, eles mocaram pra mim aqui desse canto Vou flashar Flash aí uma, flash aí aparece Mais um, zoado 4x1 Meio clear Tirar do tapete na sua, Xuxa Tapete é meu Tapete, tapete Pulou Pulou Xuxa talvez Tem pouco segundo pra jogar, viu Tá não bom Se ele clicar me avisa Doado, doado, doado Tá comendo, comendo pro lado da janela aí Pra cá? Pra da biblioteca Clicar um É, você tem que falar pra onde, Charlie? É, eu esqueci o nome da posição porque eu chamo isso aí de lambreta, não sabia se vocês iam saber Areia 2 ali É? Lambretinha? Aquele parece do meu avô que ele tinha, você lembra, Charlie? Que ele saia empinando na rua Ele tentava empinar mas não dava conta não Ó, eu vou mirar de W Sobe campo, sobe campo direto, PBF Tá, eu vou jogar game, vou dar a cara Tô do mesmo modelo aqui, viu Ó, não vi nada meio, tô mirando meio falso Meio falso Eu fui Tem mais Tira a capa, tira a capa Tira a capa Tira a capa é minha, eu tô com 20 lives Tava lá na base, cara Tem campo, parece Já tá seu Tá, saiu o corteiro Tô uma bala aqui pra matar o nego, velho Tô na missão Você partiu, meu cura Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Na sua mãe Nas terras Motovar e vou sair correndo Que é pra ele ficar esperto Bateu errado aqui, pra ele Motovar, esse cara do campo Eu não consigo te ajudar O cara do GHS parado, velho 6 de vida, mano Marcando de longe, é padrão recuada deles Vou sair aqui Motovaram a outra capa, saí do capa A nova smoke, pra acabar Não vai, não vai Tô bem smoke e meio Tô logo trocando o BBF Quê? Quato de cara Consegue trocar, trocando o BBF Consegue trocar, trocando o BBF Tem 3 lá Tem 3 lá Não entendi, não entendi Esmocar o NIVA Tô de cara aqui, fica cruzado com o BBF Tá esmocado o BBF Relaxa, tá esmocado o BBF Tô mirando Ó, tem o Kampa Vai flechar pra sair o Kampa Peguei o Kampa Filmei Recuei É com ataque Caramba Tá fechado o meu BBF Não adianta vir não Tá pôndo quente, Charlin? Como é que é? Quer café? Como é que é? Quer café? Cê tá pagando cafézinho preso com açúcar Rapaz, mas eu tô cortando o Gila ali no chiclete Ai, cê é louco, véi Vai vim quente na nossa aqui, viu, Lin? Eu tô preparado Vou flechar uma aqui também Não, ó, eu tô no... Eu tô no chute, tá? A campanada é meu Tem pro meia Eu vou renovar se a gente consegue Vou botar pra esquerda aqui Mais um Joga na defesa aí Na def Mais um meia Mais um meia Boa, galera T4, cura o tapete Chamo chegando, Choct Volta vem meia Cheguei, Charlin, cheguei Abra no pixel, é Abra comigo, Choct Abra comigo, Choct Choct, joga o tapete Tapete é meu também Pera, pera que meia? Sweet Já veio empate, Minas? Porra não, velho Mas eu gostaria sim de ir, velho Abraço aí, Sirins Sentindo que vai selar, hein Sai fora Sua posição é a do carretel da B Não avançada Eu jogo o carretel da B Só quando eu tô sozinho, velho Porque é o melhor lugar que você tem pra você ficar Tô feio mal, Air Premise Nossa Não, tô feio mal Cuidado que cai Tô me af Nossa O bagulho ficou louco Tem prédio Tem que ver, tem que ver Tá louco aqui o bagulho pra nós Os caras pôs 6-3 pra correr aí Eu vazei, hein O bagulho errado mesmo Sim Tô sem flash, tá ó Quase tá na direita Quase tá na direita Tá vendo Tô anti-flash, Kogui de novo Tá Tem tapete Tem que ter 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 Passar Mais um Dois chegando Dois chegando Entrando B1, entrando B1 Pegar uma piscina E cravar com o agulho Que piscina Vai entrar Tem um cara na piscina comendo vocês Mas tem um piscina, certo? Na ponte, na ponte, na direita Acho que é tripla Vai, choque, acaba com os caras É a oportunidade que você tem Essa aqui eu joguei mal demais Tá na piscina Essa aqui que põe na minha conta Do papai Luquinha Eu agressivei muito ali Falei, vou pegar os negros, velho, correndo Eles não tem medo do Lincoln, não, velho Os caras, em vez de sair correndo, Vem querer matar ele mesmo Bom saber Ei, primo, você acha que Se eu tivesse visto lá no comp Como é que é, não entendi o que você quis dizer Cuidado o campo aí, Kogu Onde você tá, ô, choque? Você tá dentro do tapete? Não, 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 não Sai de ré, satanás Nós estamos tampando o queijo Da escada B1 aqui, viu? Tem outro caverna O Charlin, vai lá pra cima Essa aqui pra mim que eu vou passar ela Foi Até o MF Tá indo meio os dois O D1 e no meio Tem flecha aí, né? Eu vou flechar uma aí Tô seguido, flecha agora Eu flechei Caramba aí Mais um O que é isso, Charlinho? Tem essa, tá ligado? Eu não perdoo na minha Charlin, tá pondo quente mesmo, hein? Tô sentindo Tô favorando os caras da A, velho Por Deus do céu Ô, essa é a mesmo Joguei uma vez Inferno com vocês Só caiu o A, velho Agora tá mais bonito mesmo de ver Pelo amor de Deus, velho Respeita, 200 horas de CS Aí, tá bom, mano Pica, 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 Charlinho Pica Pica, sei que é isso Pagaçada que é essa B1 B1 Acho que vai ser B1 Nossa, eu tô seguido demais, velho Tô passando bem Matou, não Passa, botando o MEI, velho Shock, se liga Tão botando 200 de FPS, cara Não vou quietar Enquanto eu não tiver 300 Streamando Nossa, Shock Mas você tá bom mesmo A C4 tá com ele lá, Shock Põe quente, põe quente Põe no pixel Deixa ir embora, não Isso Já ia pegar bomba, né, safado Bomba não mata ninguém, não, rapaz E assim que eu vi, eu não tô doido Você precisa melhorar nisso, Shock Você vai ficar muito bom se você melhorar nisso Tipo, jogar mais rápido Os caras tavam atirando a B1 Você já tinha que estar saindo correndo ali do meio, tá ligado? Mas isso aí ia ficar na good Pbf, 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 mira meio pra mim Mira meio pra mim, que eu vou mirar meio e faço Tem meio Vários meios Três, três meia no mínimo Tem mais um, eu deixei um cara com um de live, Kogu Jovem um H-ezinha, pode fazer Ae, Penix, boa Confio Pode estar no tapete, cuidado no campanário Eu tô no tapete, eu tô avançando no tapete Pode sair, ele pode estar campo A def desse cara é MF, mano Aí, ó, tá campo aqui, ó Pô, esses caras quase... Já veio pra banalhar o campanário Mano, não fui, mas eu quero muito ir Fiquei sabendo que é muito da hora aí E tem muitas baladas top Em agosto, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida em agosto, velho Pra te falar a verdade pra você Falando pra vocês, galera Amanhã ia lançar... Ia ter o lançamento da marca Adiama, hein Deu B.O. lá com o fornecedor Eu tô saindo fora aqui Ninguém pega aqui mais não Mais um Deixa eu acompanhar o pior, né Tem molotovs? É, caminho errado, vai aí Capanário Capanário Entrou, entrou meio Que o cara Fechei uma meio Tá indo pro bombe É um capanário isso Mas o cara tacou uma molotov ali de medo. Você partiu, meu coração. Pô, fica de olho aí na comida, hein, Choque. Manda um salve pro meu irmão. Ah, essa não me pega. Agosto tem que ser sete por dia. Não, não é assim, velho. Agosto, eu vou procurar um mozão pra viajar comigo o Brasil inteiro. Esses são meus planos. Não aguento mais tomar cachaça e balada, velho. Não aguento mais isso nas minhas férias. Bem que eu vi. Qual que é a tática aí, Kogu? Já veio pra Betim? Pô, sei onde quer. O Choque tá ficando bolado com você, Luquinhas. Não tá não, mano. Tô ajudando ele, eu gosto dele, velho. Seria errado se eu não falasse, tá ligado? Se eu fosse um bosta. Quero ajudar os caras, mano. Se eu falo, eu falo. Tostas, costas. Cara, eu mei, você tá? Foi esquente. Três, 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 três. Deve ser ao mid, então, velho. Vim no game B. Olha o mid, cê pá. Vamos jogar... Olha só da patroa. Relaxa, joga na função. Tem um bateu, velho. Deixa eu vir. Piscina, já. Bom, meu FPS tá 110, velho. 120. Não dá pra matar ninguém assim, não. Pantei escondido ali no BTT. Não, e detalhe, eu não tô nem um pouco surpreso. Não tô nem um pouco surpreso, sabe por quê? Ele é o Lincoln Law, velho. Entendeu? Você tem que respeitar, não tem como, NTC. Quantos Clutch já ganhou na vida? Esse aí é só apenas mais um na vida dele. Entendeu? Normal. Oi, chegou? Calma aí. Falta um A aqui, joga aí. Foi o Lincoln Law B1 aqui, galera. Quem que tava aqui? É o Shock, tá vendo? Ele joga com medo. Já vinguei um amigo, né? Foi top, Shock. Só que tinha que ter feito isso antes, né? Eu tava até agotando a folha aqui pra dar pra progú, velho. Eu cortei o cara do tapete ali, velho. Ele avançou. Foi bom, Shock. Isso aí, espírito de vingança. Ó, tava no meio aqui. Parece que no radar ele saiu. Ele estreifou. Tava pra direita. Bora brilhando aqui nela aqui. Um, dois, três. Três, e? Ó. Vai. Dois, três, e? Ele deve tá com o campo aqui, esse quadro. Sabia. Be careful. Meu, 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 meu. Vai matar o Kogu. Vou te matar. Nossa, o Kogu acabou de voltar, velho. Sentou na cadeira. Bom, Shock, dropa essa casinha aí. Vamos lá na B1. Vou jogar com você na B1 lá, dominando. Põe em quente. Calma, calma. Salvei? Tô pedindo comida aqui, tá um rolo, mano. Por que? Não chegou? Não. O cara tá ligando aqui. Nossa. Mais um comigo. À esquerda, à esquerda. Tem mais base chegando. Tem dois aqui, dois aqui. Cuidado aí. Bom, que tem base. Tem dois aqui, dois aqui, dois aqui. Mano, você fala que mata com 20 de FPS. A base você tem aqui, vai até R, quer dizer. Você fala que mata com 20 de FPS, mas eu vou ser bem sincero com você, cara. É o seguinte. Eu jogo esse jogo muito tempo. O FPS tem que ser constante. Se o seu FPS for 20 constante, você costumou jogar com o FPS 20. Se o seu FPS é 200, você cai pra 100, tá errado, tá ruim. Se você mata assim, porra, parabéns, você jogou muito. Põe em quente aí, eu vou jogar aí. Pode ir embora, pode ir embora. Pra esquerda, Choc. Você tá demorando muito pra ir pra esquerda. Você perde o pixel, tem que ser aqui, ó. Entendeu? Fechou? Cuidado aí, Choc. Fechou eu, tá aí. Esmoca a base pra mim, que eu vou abrindo aqui. Doido medo, era cara. Não vai não, não vai não. Não vai não, Choc. Espera a esmoca acabar. Ah, tem um palácio também. Calma aí, segura aí, Choc, que eu vou pegar C4. Só segura, só. Finge que eu vou embora. Finge que eu vou embora, vou pegar C4 aqui. Fica aí, que parado, não faz nenhum tiro, não faz nada não. Vou voltar B1 mesmo. E C4. Joga C4 pra mim, Choc. Tá voçando, tá voçando. Fica aí, matei ele, matei. Põe no pixel. Vai, 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 matei. Boa, Choc, tem mais um. Cuidado. Chegando. Basta ter um. Chegando aí. Calma aí. Basta ter fire. Tripla. Errei a Molotov, era pra sair. Tripla, tripla. User disconnected from your channel. O Molotov não foi tripla. Nossa, mas esse aqui tá coisa linda, hein. Oi, eu jogado. Caverna, Charlie. Caverna. Será? Aham. Ou base, sei lá. Acho que eu ouvi base, né. Nossa, mas pelo amor de Deus, eu joguei na configuração do Kogu. Tem três heads. Tá louco. Fez? Demorou, é nóis. Valeu. Vou comprar pro Kogu aqui e vou pro meu PC. A gente tirou meu mod. Porra, não mexi em nada, velho. Alguém tirou então. Alguém pode tirar meu mod, será? O mod é alguém? Por que você não limita o seu FPS a 150? Porque aí vai ficar ruim. Se o meu PC... É o seguinte, meu PC consegue chegar a 300 FPS, certo? Esse é o padrão dele. Se eu colocar aí 150, vai ficar ruim. Entendeu o que eu tô falando de dizer? Observe o meu PSV, vai passar 180, 140. É metade de 300. Passou o campo, passou o campo. Vai dar cara, vai dar cara, calma. Ah, tá no campo, ela deu o cara, mano. Deu o cara mesmo. Perdiu. Tô com o pezinho, vou matar ele aqui. Pera aí. Boa. Ah, experiência, né, galera. Às vezes tem que contar. Corta a construção já, velho. Construção, construção. Pera o triplo, hein. Ali eu entreguei porque eu fui querer jogar mais, entendeu? Sim. Fui querer, falei lá, não, vou pegar ele potacionando. Muito alto, muito alto. Não vai, não vai. Só deixa eles virem, velho. Estão querendo procurar o jogo. Tem molotov, choque. Segurei os caras na bota dele. Mais um. Estava 3D, mas aí tomou uns tiros, tá ligado? Do choque. Tá, tá, salvando. Não, piscina, piscina. Aí. Que dia você vem pra Brasília pra nós se conhecer, Lucas? Porra. Porra, Brasília, eu não tenho planos pra ir, não, velho. Mas... Cara, tá dando a cara toda hora. Vou ver aí, velho. Pra ir pra Brasília. Isso aí é louco. Brasília é longe, hein. Só morri porque o choque tava pra direita. Nossa, esse é pra cimento. Nossa, aqui é mais um aqui ainda, mano. Mais um pro Nip. Lucas, eu gosto muito de gravar. Poderia dizer que se eu sou aí no caminho certo, poderia me falar o que é melhor no líquido. Ô, vou ver lá depois, sócio. Tamo junto, irmão. Ô, choque. Plantei pra você na base CT. Ele tá base, ele tá base. Eu tô indo nas costas. Eu era o primeiro do respawn jogar malto do carro, viado. Tá plantada pra você na base CT. Tá, vou operar ele. Vai mesmo? Maldade. Tá chamando a atenção. Ensina abrindo pra você. Tira a cara, tira a cara. Tá mirando você, tá mirando você. Faca, faca. Ele vai olhar pra trás, né? Não vai, né, louco. Vamos ao outro mapa, outro mapa. Entendeu ali, choque? Você abre pra esquerda, o cara não pega aquele pixel, tá ligado? Se você ficar pra direita, ele vai abrir tirando uma bala. Igual aconteceu. Eu morri, alguém vai morrer. Molotov abre pra esquerda. Você vai pegar o cara com o bomba na mão, velho.